Oi, oi gente! Eu sou a Natália Emei e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, já comecei toda atrapalhada, né? Com roupão abrindo, enfim. Gente, vocês estão vendo aqui que tá meio atrapalhado esse negócio na minha cabeça, né? É porque o vídeo de hoje é vendo como eu vejo, então tudo que eu ver vocês também vão ver. Assim, eu espero que eu não veja nada demais. Mas enfim, esse aqui na verdade não é o suporte correto pra isso, porque eu sumi o meu suporte. Mas a gente tá aqui improvisando, entendeu? Galera, eu literalmente acabei de acordar. Eu tô aqui no espelho só tentando explicar pra vocês que caíram de paraquedas aqui nesse vídeo. Melhor como que funciona. Esse vídeo, como eu disse, vocês vão ver tudo que eu vejo, basicamente é isso. Só que o vídeo de hoje eu vou gravar tudo e depois eu vou editar fazendo um resumão pra vocês. Então eu só vou colocar as partes mais legais do dia, né, no caso. Eu espero que fique muito bom. Bom, antes de começar, deixa muito, muito like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. E é isso, galera. Eu tô aqui toda horrorosa, porque eu acabei de acordar. Já escovei meu dente, tá? Eu só não comi nada ainda e nem passei nada no rosto, nem lavei. Enfim, mas vamos ver aqui primeiro como que vai ser o nosso dia. Bora começar. Bom dia, filhos! Bom dia, meus amores! Bom dia, filhos lindos! Nossa, vocês são tão bonitos! Eu não sei se a galera tá conseguindo ver vocês. Olha aqui, Tete, pros amiguinhos. Fala assim, eu vim do Pet. Oi, amigo... Gente, ele fica me mordendo, ó. Oi, amigo! Eu vim do... Ai! Ai, a gente veio do Pet. Meu Deus do céu. Olha só, galera. Não sei se tá dando pra vocês enxergarem, mas eu tô comendo uma pizza de café da manhã, porque eu acordei um pouquinho tarde. Então vai ser, tipo, meu café barra almoço. Então já é quase meio dia. Refrigerante e pizza com batata palha, gente. Juro, essa pizza aqui é de calabresa e eu coloquei batata palha. E os dogs ficam doidinhos pra comer, mamãe. Eu tô doidinho pra comer uma pizza. Mas não pode, né, galera? Obviamente não pode. Vou tomar meu cafezinho da manhã. Estamos a caminho aqui do Drive Tour. O que a gente vai comer, gente? Vocês já pensaram? Você falou Drive o quê? Drive True. Ah, achei que você falou Drive Tour. Não, Drive Tour. A gente vai lá só pra fazer um tour. Tour pelo Drive True. Aqui. Dá uma voltinha. O que a gente vai comer? Uai, o que vende lá, né? Mas o quê? Vende várias coisas. Cada um decide o que quer. Mas o que você quer, amor? Sushi. É, só falta ele pedir sushi no negócio que vende hambúrguer. Não, não tô brincando. Eu vou querer... Eu não sei. Eu vou chegar lá o óleo. O que o Brenner quiser, eu quero. Ai, meu Deus. Ó, Vini, vamos jogar um jogo enquanto a gente tá indo? Vamos. Gente, a gente tem essas bolinhas aqui de gude, né? Tem várias formas de jogar bolinha de gude. Mas é, gente, Vini. Você toma duas. Eu não tô vendo muito bem. Tomar duas? Toma não. Aí, gente, o jogo é assim, ó. Eu vou colocar uma quantidade na minha mão. Pode ser uma ou pode ser duas. E o Vini vai colocar a quantidade na mão dele. Ele tem que acertar quantas bolinhas de gude. Se eu tô com uma, se eu tô com duas na mão. E acertar também. Isso. Se ele errar a quantidade que eu tô na mão, ele fez uma aposta. Tá na mão dele, é a aposta. O que tiver na minha mão, vai pra você. Vai pra minha mão. Então, vamos lá. Vou esconder aqui as bolinhas. Ó, tenho essa quantidade. E eu vou usar esse tanto aí. Vocês estão vendo. Beleza. Vini, com quantas bolinhas de gude eu estou? Você tá com as duas. Com as duas? É. Ah, perdi. Perdi de uma vezada só. Perdi de uma vez. Vou de novo. 1 a 0, poxa. Pega uma aí. Valendo um milkshake? Valendo um milkshake. Não. Tá, valendo. Valendo um milkshake? Beleza. Já tá uma vez. Beleza. Ó, galera. Tem essa quantidade. Tinha que ser com mais, né? Mas tudo bem. Tenho essa. Agora você fala. Ah, eu, né? É. Você tem... Nossa, Vini. Eu não sei se é a com telousa. Eu não sei se você colocaria duas. Eu sou ousado. Caraca. Eu acho que tem uma. Uma? Uma. Uma. Uma bolinha de gude. Dois. Eu errei. Exatamente. Ah, acertei. Me dá. Agora eu tô ganhando. Ele tá com uma e eu tô com três. Ah, mas agora não vai ter mais. Porque você sabe só. Vai ter, porque agora é minha vez. Mas você vai saber. Não, a sua, você vai apostar uma só. Ah, entendi. E agora eu tô acertando. Entendeu? Você tem que acertar quantas eu... Ó, galera. Eu tenho essas. E eu vou jogar com essa quantidade aqui que vocês estão vendo. Quantas gude gude eu tenho na minha mão? Duas. Três. Perdeu, Vini News. Ai, meu Deus. Caiu a bolinha de gude gude. Eu quero passar... Agora falta... Vamos uma. Mais uma só pra decidir quem vai pagar o milkshake. Simpate. Ó, eu tenho essas aqui e eu vou jogar com essa. Quantas eu tenho bolinhas de gude gude eu tenho? Você pega as duas. Ah, eu vou ter que pagar o milkshake. Que aiva. Uma pesada só, tá? Tudo bem, Vini. A gente tá quase chegando e eu vou te pagar no milkshake. Eu vou te pagar um litro e meio. Um litro? É. Não. Um litro de milkshake não nem tem. Não, não. Eu fui apostado valendo milkshake. Nem vende. Pelo tamanho eu não falo. Entendi. O maior que tiver, né? O maior. Beleza. Galera, chegamos no drive-thru. Nossa, tem até um balão gigante ali, ó. Legal. Chegamos no drive-thru. Já decidiu o que você vai comer? Ainda não. Eu ainda não. Mas que bom, né? Que já tá logo ali. Não. O milkshake, eu não sei se eu vou pagar, não. Não, não precisa ser hoje, mas me deve. Me deve, né? Fiquei assim, uma dívida. Eu tive, viu? Ah, teve, viu? A ideia foi sua. Ai. Eu também quero. Você quer? Você vai pagar. Experimenta. Experimenta. Sontasquinha. O Vini tá falando isso de dia inteiro hoje. Tá imitando aquele... João Frango? É. João Frango. É de um filme, né? É de um filme. É um filme que é tipo um pinguim que surfa. A galera sabe qual que é. Experimenta. Sontasquinha. Batata. Tudo, joia? Joia. Esse aqui é o... As três batatas, Tia. Perfeito. Caraca, Vini. Vou te dando. Você tem só as batatas? Só as batatas, gente. O tamanho. Isso aqui são os hambúrgueres? Perfeito. Caraca. Olha isso, gente. Ô, vocês vão ter que levar na mão, Vini. Depois você experimenta. Experimenta aí, Vini. Você quer tomar agora ou você quer tomar quando chegar em casa? Eu vou aguardar. Vou aguardar? Beleza, galera. Estamos equipados de lanches. Nossa, mas é mesmo. E vambora que o Vini veio aqui pra casa só pra comer. Galera, tive que vir aqui no mercado comprar refri. No mercado não, né? Numa farmácia. E agora eu estou indo pagar pra gente lanchar. Galera, olha a chuva que vai cair agora. Olha isso. Aqui em BH, gente, não chove. Tem muito tempo. Eu estou conversando com vocês sem vocês verem o meu rosto, mas é isso. Eles já comeram na minha idade, né? Nem me esperaram. Não. Parece que não me amam. Então eu estou experimentando. Experimenta. Só um tasquinho. Galera, a gente vai comer aqui. Gente, eu estava falando, mas olha a chuvona que está vindo. Os coqueiros estão super balançantes. É. É mesmo. Sojas. Galera, voltei. E o que eu estou indo fazer? Eu estou indo tomar banho agora. Gente, olha isso. Está tudo desbagaçado. Mas eles estão indo tomar banho, já que eu não tomei banho ainda hoje. Não tomei banho hoje, gente. Vocês acreditam a porca, né? Mas é que a gente estava gravando, fazendo algumas coisas e aí acabou que não deu. Eles viram aí que o Vini estava aqui em casa, né? Só que o Brenner já foi levar ele na casa dele. Então o Brenner agora não está aqui também. Já está de noite, ó. Vou mostrar pra vocês. Oi, filhos. Olha só, galera. Já está de noite. O Vini foi embora. E agora vou esperar o Brenner voltar. Então eu vou tomar um banho enquanto eu espero o Brenner voltar. Gente, meu dia hoje... O vídeo não ficou muito grande porque meu dia hoje não dá muita coisa legal pra eu fazer, né? Mas eu quero gravar um vídeo assim. Um dia que eu for num parque de diversões. É um dia que a Lívia estiver aqui. Então eu queria que vocês comentassem aí se vocês querem, tá bom? Então é isso, galera. Galera, seguinte. Tirei vocês aqui da minha testa, entendeu? Pra eu finalizar o vídeo. O Brenner já voltou. Inclusive ele está ali comendo, né? Vai comer de novo. A gente comeu aquele lanche gigante. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Acabou que eu perdi o take da hora que o Vini chegou aqui. Eu achei que a câmera estava gravando e como estava na minha testa, não estava gravando e eu esqueci de apertar, né? Aí foi isso. Perdi o take, mas está tudo bem. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito, muito like. Se inscreve aqui. E se vocês quiserem a parte, se eu não me engano, 3 ou 4 desse vídeo, comenta aqui. E se vocês quiserem a parte 3 ou 4, se eu não me engano, desse vídeo, comenta aqui embaixo, tá bom? Se você não assistiu as outras partes, está aí no canal, tá bom, galera? Então é isso, gente. O vídeo foi esse. Um beijo e tchau!